Com o intuito de informar a população sobre os seus direitos, sanar dúvidas e divulgar os principais canais de comunicação, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos, delegados de Mato Grosso, Ager, realizou nesta sexta-feira uma audiência pública na Câmara Municipal de Cuiabá. Então nós temos uma ouvidoria estabelecida dentro da Ager que recebe inputs da sociedade com esclarecimentos, denúncia, elogio ou reclamações. E todas elas são tratadas via processos. Independente disso, nós passamos a fazer esse projeto, que é um projeto de ouvidoria itinerante, que vai acontecer em oito regiões do Mato Grosso. Saímos daqui muito felizes, satisfeitos com a participação. Conseguimos estreitar essa nossa relação com as empresas delegatárias também, que é muito importante. Ouvindo os usuários, quero deixar aqui meu registro de agradecimento em nome do governo do estado ao presidente Juca do Guaraná, a todos os vereadores que compõem esta casa, por ter dado todo o apoio e suporte para que essa audiência pública pudesse ser realizada. A ação aconteceu no plenário das deliberações e também foi transmitida ao vivo nas redes sociais e no site do Legislativo. Representantes do PROCON, CINFRA, Polícia Rodoviária Federal e parlamentares também participaram da ação. É de suma importância essa audiência pública da Ager. A Câmara Municipal de Cuiabá está de portas abertas, não só para a Ager realizar essa audiência pública, mas todos os órgãos, todas as pessoas que precisar da Câmara Municipal de Cuiabá, a Câmara Municipal está aqui, que é a Casa do Povo. Então, eu acredito que essas discussões dentro da casa, a participação da Ager, a participação do PROCON, a participação de todos os integrantes da audiência hoje, elas são fundamentais para nós avançarmos ainda mais. Nós temos que estar mais próximo do povo para saber entender as suas dificuldades, para dessa forma tentar saná-las. Então, nós queremos aqui hoje que serviços como saneamento, transporte, energia elétrica, além de um preço justo, seja um serviço prestado a contento da população. Nós queremos melhorar e esse é o objetivo dessa audiência. Então, eu quero aqui parabenizar a Câmara Municipal de Cuiabá, em conjunto com a Ager, aqui do Estado de Mato Grosso.